Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Daniel, mais conhecido por vocês como Dani Silva, Dani e algumas pessoas me chamam de Duh, Duh, Duh. Galera, nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês e depois eu vou mostrar essa pasta aqui com alguns desenhos que eu tenho de tutoriais aí do canal e também alguns desenhos aleatórios. Bom pessoal, antes de mais nada, deixa o seu like aí no vídeo, é novo ou nova por aqui, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações e caso vocês tenham alguma dica, sugestão, críticas construtivas, deixem aí nos comentários e se caso você não gostou do vídeo, deixa o dislike, some na minha vida, ponto final, é isso aí. Pessoal, eu sou uma pessoa introvertida, tá? É o oposto de extrovertido. Introvertida é mais na dela, não gosto de multidões, não gosto de festa, mas assim, eu prefiro muito mais esse meu cantinho fazendo meus desenhos, que é de um curso que eu tô fazendo, tá? São desenhos de um curso de desenho que eu tô participando e depois eu falo mais sobre isso. Eu vou contar uma situação que aconteceu no meu trabalho, de garçom, gente, o meu trabalho como garçom me deu a oportunidade de comprar material como esse aqui, ó, Copic Sketch, que é um material caro. Tem gente aí que fala assim, Dani, faz sorteio desses canetões aí que você tem. Gente, eu não tô cagando dinheiro esse material que é caro, tá? Eu tenho que ser sincero com vocês, eu não tô cagando dinheiro pra fazer sorteio desse tipo de material aqui no canal. Mas eu vou contar uma situação que aconteceu no meu trabalho. Eu levantava às 6 horas da manhã, ajudava a montar café, servia os hóspedes, café... Tá, aí você ficava cansado. Você no meu lugar seria ficar cansado do mesmo jeito, né? E aí eu peguei alguns pãezinhos pra mim e coloquei no prato e fui pegar café e chegou uma pessoa que trabalhava lá comigo também. Eu não vou citar ser homem, ser mulher, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieto. Não vou citar nomes, nem mesmo o sexo da pessoa. Aí essa pessoa veio do meu lado, viu que eu tava pegando café, olhou pra mim e falou... Daniel, você vai ficar gordo porque você é morto de fome. Gente, olha pra mim. Papadinha, bochechão, não tenho corpo definido, tenho gordura na barriga. Tanto é que recentemente eu tive que dar uma controlada porque eu tava com gordura no fígado. Mas graças a Deus, não tenho mais gordura no fígado. Tô de boa na minha. Mas ainda assim eu tenho que meio que dar uma controlada. Mas eu continuo comendo doce, tá? Eu gosto de doce. Eu faço de vez em quando bolo, torta aqui em casa e eu comei. É isso aí, é a vida. Quando essa pessoa falou pra mim, Daniel, você vai ficar gordo porque você é morto de fome? Eu já devolvi na hora. Eu não sou de ficar quieto. Olhei essa pessoa de baixo assim e me falei, Você também não pode falar muito porque você também não está tão magrinho, magrinha assim. Pronto. Aquilo já foi a gota d'água pra essa pessoa, né? E numa outra situação, pessoal, peguei gente falando de mim pelas minhas costas, me chamando de maluco. Ser chamado de maluco e de gordo não é defeito algum. Ser maluco significa que você é bom o suficiente pra não ser igual a todo mundo. É isso que eu penso. Bom, a não ser que seu nível de loucura te leve a um patamar em que você acabe sendo louco demais. Aí isso não é legal. Mas assim, eu sou meio maluquinho do meu jeito. Eu tenho um mundo imaginário na minha cabeça, gente. Sério. Eu tenho amigos imaginários. Entendeu? Você, nossa, Dani, isso é o ápice da solidão. Não, gente, eu me sinto bem desse jeito. Tá? Eu me sinto bem aqui no meu cantinho, fazendo os meus desenhos. Desenhos, não é? Desenhos como esse aqui. Aqui, ó. Tem, ó, pessoal, assim, esse tipo de desenho demora pra fazer, tá? É que eu olho pra uma câmera aqui, mas na verdade é esse aqui, ó. Esse tipo de desenho demora pra fazer. Então, parem de ficar pedindo pra mim fazer tutorial desse tipo de desenho, porque eu não vou trazer tutorial desse tipo de desenho no canal, porque é demorado pra fazer, tá? Só isso que eu tenho pra falar. E, gente, foram tantas situações nesse meu trabalho, o pessoal falando de mim pelas minhas costas, né? Eu querer me esganar, coleguinha de trabalho, eu falei, eu não aguento mais, eu vou pedir pra sair desse meu trabalho. E eu consegui sair desse meu trabalho. Estou feliz com a minha decisão? Sim, estou totalmente feliz. Tanto é que eu vou mandar esse vídeo pra uma pessoa assistir, e eu espero que essa pessoa assista. Porque pra mim vai ser importante que essa pessoa assista. é muito importante. Porque vai meio que abrir uma porta na minha vida. E eu vou continuar, gente, mostrando meu rosto aqui no canal, quer vocês queiram ou não, tá? Porque eu preciso disso, eu necessito fazer esse tipo de coisa aqui. Porque senão aí é que eu vou ficar louco mesmo, sabe? Eu preciso mostrar mais meu rosto aqui, mostrar realmente quem eu sou. Porque o Dani que estava postando os vídeos aí antigos, aquele lá não é o Dani de verdade, gente. Eu gosto de falar palavrão, eu gosto de dar risada, eu gosto de contar piadas sem sentido. Eu só preciso começar a perder a minha vergonha de conversar com vocês aqui, através da câmera, quando tem gente em casa, tá? Então, assim, não me arrependo de ter pedido demissão do meu trabalho de garçom. Não me arrependo de forma alguma. Porque foi tal uma libertação que aconteceu pra mim. Eu ainda continuo trabalhando nesse mesmo local, só que o meu trabalho é totalmente diferente agora. Eu trabalho com pintura. Só que eu resolvi... Tava na hora de eu descansar a minha cabeça. É só isso que eu decidi na minha vida. Por enquanto. Porque depois eu vou voltar e eu vou voltar com tudo, entendeu? Eu sou assim. Agora eu não sei vocês. Tem alguns momentos que eu fico assim, uhul, eu vou fazer isso. Passa algum tempinho, você... Ai, meu Deus, eu não queria ter feito isso. Eu não tô... Ai, eu tô cansado. Nossa. Alguns momentos eu fico fazendo isso, gente. Tá? Mas é aquela coisa. Se você não está feliz com alguma coisa, não adianta. Eu não estava feliz com o que estava acontecendo comigo no meu trabalho. Eu não gostava de trabalhar com garçom. É claro que não, gente. Eu gostava até, porque eu estava até melhorando a minha forma de interagir com as pessoas. Só que, infelizmente, tinha gente lá no trabalho que não ajudava. Mas, né? Infelizmente, eu tive que pedir demissão. Era só isso. Olha, faltava isso aqui. Isso aqui. Pra eu cair no tapa com alguém lá no meu trabalho. Não me arrependo de ter saído da área que eu estava. Porque eu não estava feliz com as pessoas que estavam me cercando lá. Eu não estava feliz com aquilo lá. Mas, atualmente, eu estou mais feliz, né? Então, pessoal, eu estou fazendo alguns desenhos aqui, ó. E tem gente que fala assim também, Dani, ensina a desenhar corpo de personagem? Galera, não tem como. Porque o método que eu estou utilizando para fazer esse tipo de desenho é do curso de desenho. Eu não posso simplesmente pegar o que eu estou aprendendo no curso e trazer aqui no YouTube. Porque pode acontecer do pessoal lá do curso ver e me tirar do curso com o rabinho entre as pernas. Então, os tutoriais vão continuar do jeito que estão. Vou ensinar desenhar um rosto de personagem. Daqui uns dois anos e pouco, quando eu terminar meu curso e receber o meu certificado, aí eu vou começar a dar aulas aqui. Mas, no momento, eu não posso. Porque eu não sou professor de desenho. Eu não sou formado em desenho. Ok? Conto com o apoio de vocês. Mas, aquela coisa, pessoal. Se algum dia vocês tomarem alguma decisão na vida de vocês, não se sintam arrependidos de nada. Eu não estou me sentindo arrependido de nada. Não me sinto arrependido de ter começado vídeos aqui no YouTube. Aliás, eu me sinto super bem postando vídeos aqui no canal para vocês. Tá? E eu agradeço a cada um que está inscrito e me incentivando cada vez mais. Às vezes acontece de aparecer uns haters pau no... Que coisa louca, meu. Meu Deus. Deixa aí nos comentários se caso aconteceu alguma coisa com vocês. Nossa, gente. Eu estou olhando para cá e para cá. E, pessoal, vocês acreditam que eu já cheguei a sofrer bullying na escola? Ah, Dani, não acredito. Gente, eu cheguei a sofrer bullying na escola. Fato, uma vez que aconteceu, se eu não me engano, foi na sexta série. Ficava um cara na minha cabeça. Seu viado, viado, viado. Nossa, gente. Ficava me chamando de viado. Aí, teve um dia, eu respondi a ele e falei assim. É, na sua casa deve ter muito. Gente do céu. O cara ficou... Virou o bicho comigo. Porque, assim, quando as pessoas vêm xingar, elas, nossa, elas se sentem as poderosas. Aqui no YouTube, o pessoal pensa que, para comentar, é um local sem lei. Mas não é, gente. A internet não é um local sem lei. Sabe? Aí, na escola, quando aconteceu essa situação, juntou ele, mais duas meninas. Vocês acreditam que, para chamar diretora para mim, porque eu tinha xingado meu coleguinha, que toda hora ficava me chamando de viado na escola. Nossa, foi uma situação engraçada. E eu também não gostava de aula de matemática. Tá? Porque, quando a gente chamava a professora na nossa mesa, ela demorava um século para vir. Agora, as patricinhas lá do canto da sala, ela ia ver na hora, nossa senhora. Agora, as patricinhas, ela adorava ir lá, porque elas puxam saco. Eu gostava da aula de artes, gente. De verdade. Nossa, eu adorava a aula de artes. Do ensino médio. No ensino médio era legal. A professora também era legal. Tá, galera. Agora a gente vai para a pasta. Aqui, ó. Que tem os desenhos aí de tutoriais do canal. Então, vou mudar a posição da câmera e simbora. Bom, galera. Esse aqui é o primeiro desenho dessa pasta. Tá? Que é o Kratos. Que eu acho que deve ter vídeo aí no canal ainda. Se é que eu não excluí o vídeo. Mas, nossa. Faz bastante tempo que eu fiz esse desenho. Só não marquei a data. Temos a Star Butterfly, estilo anime. Tem aqui, ó. A Bob Esponja. E esse zoião aqui que eu fiz. Tá de ponta cabeça, tá? Mas não liguei, não. A Mabel. A gente chamava ela de Mabel. Mabel Pines. Mas é Mabel, né? Nossa, esses desenhos aqui são antigos também. Temos aqui com a Aquarela. O Coringa. O Joker. Esse aqui com giz pastel oleoso. Que eu fiz um desenhinho. O que vocês acharam desse desenho? É desenho antigo também. Talk Girl. A pintura toda acabada. Esse desenho também aqui faz mais de um ano que eu fiz ele. Nossa, muito tempo. Esse desenho também é antigo. De 2017, pessoal. Olha só. 2017 esse desenho. Esse aqui é o Banguela. Banguela. Olha só essa pintura toda cagada. Tem aqui a Marceline, né? E Mayuri. Os personagens muito loucos, né? Tem aqui, ó. A Star Butterfly. Eu esqueci o nome dele. Deixem aí nos comentários. Tem também o Sans. Galera, esse Dani Silva aqui, esses desenhos, essa assinatura, quando eu comecei a fazer esses desenhos assim, ó, que eu comecei a adotar o nome Dani Silva. Tem um lobinho aqui também. Tá sem assinatura. Que coisa inteligente da minha parte. Tem aqui, ó. Gente, eu esqueci o nome dele. Mas é um desenho antigão também. Tem esse zoião. Que é o olho Rinnegan, né? Eu fiz assim, mais estilo realista, com aquarela. Gumball. Olha só essa pintura toda cagada. Cabeça pônei. Tem tutorial no canal, tá? Isso aqui eu fiz em 25 de 6 de 2018. Tem vídeo aí no canal, beleza? Só dá uma procurada. Esse desenho aqui, galera, é essa pintura que eu fiz com giz pastel seco. É meio complicado mexer com giz pastel, viu? Principalmente o seco, o oleoso, né? Isso aqui foi um redesenhando desenho de inscrito. Já na época eu não tinha noção nenhuma, praticamente, ó. E a pintura não ficou lá, aquelas coisas também, né? Mas pelo menos eu tentei. Esses carinha aqui tinham que ficar junto nessa pasta. Mas são de tutoriais do canal. Gente, olha. Eu vou fazer uma pintura toda rapidona pro tutorial. Esse aqui também, ó. Tá uma pintura bem rapidona. Esse aqui também é tutorial do canal. Tutorial do canal. E na Natsuna Taizai foi os tutoriais, assim, mais vistos. Sabe? Ó. O... Eu esqueci o nome dele. Ah, eu esqueci o nome dele. Mas tem tutorial aí no canal também. Aqui, ó. Goku. Instinto superior. Esse aqui foi um sketch rapidão. Ó, gente. Eu tava tentando criar uma criatura aqui, ó. Criar uma criatura. Olha só que louco. Galera, esse aqui foi de uma live que eu fiz, ó. E eu coloquei o nome do pessoal que ficou comigo até o final. Cauã neutro. Cauã neutro. Moleque neutro. Vitor Hugo, Lorenzo. Pessoal que participou do, ó. Da live comigo. Esse aqui é o King. Né? Tem tutorial aí no canal também. É de tutorial aqui do canal também, tá? Tutorial bem simplesão. Que eu fiz no dia 15 de 6 de 2018. Esqueci o nome dele também, mas tem tutorial aqui no canal. Olha o Thanos. Olha o Thanos. Olha o narizão dele. Esse aqui é do ano passado também. 2018. Esse aqui também é de tutorial aí do canal. Né? Eu vou fazer umas pinturas tudo rapidona, gente. Pros tutoriais. Sabe? Esse aqui é o Whis. Olha só essa pintura. Que horrível. Esse aqui é uma paisagem que eu criei. Esse aqui foi um desenho que eu fiz pra um desafio de grupo do WhatsApp. E esse carinha aqui também tem tutorial no canal. Que é o Goku SSJ5, né? Aí eu não lembro mais, gente. Faz tempo que eu fiz. Mas tem tutorial aí no canal também. Esse aqui era um desenho do perfil do canal, né? Que eu fiz pro perfil do canal. Aqui temos a Sarada. Quando o pessoal fala assim, Dani, traz tutorial de corpo, ó. Esse personagem tem tutorial aí no canal, olha. De corpo inteiro. Tá assim, eu ensinei vocês a desenhar de corpo inteiro. Esse aqui foi um desenho que eu fiz. Que era pra uma parceria. Mas... Dia 29 do 7 de 2018. Mas a pessoa que fez a parceria comigo chegou no dia de lançar o vídeo. O cara... Meio que... Me deixou no vácuo. Nem quis falar mais nada comigo. E só lembrou de mim quando foi pra falar de política, sabe? E é um dos assuntos que eu mais odeio. Política, gente. Política eu odeio. Mas fazer o quê, né? A gente depende da política também. Então tem que fazer. O Boruto. Tutorial do canal. O L. Death Note. Que foi de 2018 também. Eu esqueci o nome dela. Mas é tutorial do canal. Ah, eu não sou obrigado a lembrar o nome de todo mundo também, não. É. O Dab. É tutorial do canal. Esse aqui foi feito com aquarela, pessoal. E eu fiz tutorial também. Né? Eu acho que deve estar aí no canal ainda. Se é que eu... Gente, eu não lembro se eu removi um vídeo desse tutorial do canal. Que eu ensinei o pessoal a desenhar rosto. Aromaito. Lembrei. Foi no dia 15 de 8 de 2018. Tem tutorial no canal. Eu ensinei a desenhar ele. E esse carinha aqui, o Mitsuki. Que eu ensinei também. Gente, esse aqui foi o primeiro tutorial do Midori. Que eu fiz aí no canal. Mas depois eu refi, sabe? Eu fiz outro tutorial dele. O pessoal ficou falando assim. É, esse não é ruim. Tá ruim. Tá ruim. Não é igual ao personagem. Daí eu fiz outro. Aí depois teve gente que reclamou que o outro tutorial tava difícil. Eu falei. Vai reclamar. Vai, reclamem. Aqui. Link do Zelda. Que eu ensinei vocês também a colorir a pele dele. Eu ensinei a pintar o cabelito dele. Tem tutorial aí no canal também. É de tutorial do canal também. Eu esqueci o nome dele. Tutorial do canal. Esqueci o nome desse personagem também. Mas... É a vida. Fazer o quê? Esse aqui foi desafio de um inscrito. Né? Foi no dia 24. Nossa. 24 do quê? Não sei. Só sei que foi em 2018. Dia 24 de algum mês de 2018. Tem tutorial dessa moça também do canal. Esse aqui é o... Qual? É o SSJ4? Ai, gente. Eu não lembro. Eu acho que é. Não sei. Esse aqui foi um zumbi que eu desenhei pra um desafio de zap zap. Esse aqui foi uma parceria que eu fiz com outro youtuber. Né? Que ele desenhou outra metade. Esse aqui é o Eren. Que ele ficou com o olho meio bugado aqui. Vocês estão vendo? Ficou esquisitão o olho dele, mas pelo menos eu desenhei. Torço. Que é esse aqui. É um estudo. Eu até postei vídeo no canal ensinando vocês a desenhar. Esse coisinha aqui. Naruto e... Eu esqueci o nome dele. Tem tutorial aqui no canal também. Esse aqui. Eu esqueci o nome. Nossa, é o Kratos. Como assim eu esqueci o nome dele? É o Kratos. E nossa, pessoal. Esse desenho aqui demorou pra caramba pra fazer. Eu até ensinei vocês a fazerem essa textura de pele aqui, ó. Tá aí no canal. Só dá uma procurada aí que vocês acham. Esse aqui foi parceria com outro youtuber também. Tem esse carinha aqui, ó. Tá gritando. Nossa, foi um dos tutoriais mais demorados do canal. Mais de 30 minutos. Só o vídeo ensinando o esboço desse desenho. Esse carinha aqui também foi demorado o tutorial dele. Tem vídeo aí no canal. E tem o Luffy, que é o tutorial do canal também. Ó, ele tá flutuando, tão vendo? Tem gente que fala assim, dane, desenha uma elve. Mas, gente, já tem tutorial desse desenho aqui no canal. Tá? É só vocês darem uma pesquisada aí no canal. Esse aqui é um unicórnio que eu fiz aleatório só pra testar as copiques. E esse aqui é o outro Meliodas. Meliodas. O outro Midori, galera. Que eu fiz pra tutorial do canal. Eu até ensinei na parte 2 a colorir. Então, assim, vocês não podem reclamar que... Isso aqui é fácil. Porque não é fácil. Não, gente. Eu fiz esse desenho aqui, né? Ensinei passo a passo. Mas é isso. E deu trabalho pra fazer o... Nossa, eu errei tanto na hora de fazer o esboço dele. Esse aqui é o Camba. Camba. Tem tutorial aí no canal também. A gente tem aqui, ó. Essa moça que foi um desenho... É um desenho antigo, gente. Quando o... Quando a minha assinatura era Daniel Renan. Eu fiz na sua folha sulfite isso aqui. Minha assinatura antes era Daniel Renan. Agora não é mais. Eu mudei ele. Esqueci o nome dessa moça. Mas tem tutorial aí no canal também. Aí eu desenhei um olhão, ó. Deidara. Que eu redesenhei. Que o Ash Pikachu. Que tem tutorial aí no canal também. Meliodas e Iban. Tem tutorial aí no canal. Desses dois também tem tutorial aqui no canal. O Pão, opa, Pãe. Tem tutorial aí no canal também. Ichigo, que tem tutorial também. Ichigo Kurasaki. Godita. SSJ Blue. Tem tutorial no canal. Essa mocinha aqui é a Elaine. Né? Esse carinha aqui que tem tutorial no canal também. A Mabel de corpo inteiro. Aí depois as pessoas falam que eu não ensino a desenhar personagens de corpo inteiro. Tem o Galand e tem a Mabel, que eu ensinei a desenhar de corpo inteiro também. Esse desenho aqui demorou pra caramba. Que é o Lion do Thundercats. Gente, isso aqui foi minha irmã que desenhou. Ela usou uns material meus, sabe? E tipo, eu acho que eu vou redesenhar aí. Tem tutorial no canal parte 1 e parte 2. Eu até ensinei vocês a fazer essas nuvens aqui. Tá? Depois não pode falar também que eu não ensino a colorir. Isso aqui é uma galáxia que eu fiz assim, meio... Vista à noite, sabe? Com as árvores... As áveres. Venom. Goku, SSJ God. Tutoriais do canal. Tutorial no canal do Minato. E do Dino. Esse aqui é o... Coringa, né? O Joker. Do Free Fire. E esse é o Endo. É de tutorial do canal. E é de tutorial do canal. O pessoal fala assim, Dani, traz mais tutorial de Free Fire. Ah, gente. Se eu ficar trazendo só Free Fire, só Free Fire, vai aparecer público só de Free Fire no meu canal. E, sinceramente, eu não quero só público de Free Fire. Eu quero... Público no geral. Vou trazer tutorial de personagem de comic, de anime, de jogo e por aí vai, gente. Quero um público variado no canal. Não quero só uma coisa. Aldebaran. De Touro. Tem tutorial no canal. Temos também o Slenderman. Ryu. Tem tutorial no canal. Batman que ri. Tutorial recente do canal. Jason. E o Madara. Aí não vou ficar virando não no negócio aqui, não, gente. Tá... Tem tutorial no canal. E parte 2 eu coloquei o vídeo em tempo real, gente. Mais de 3 horas colorindo esse cara aqui. Sub-Zero. Obito e Kakashi. O Thanos, que é tutorial do canal também. Hinata. Goku Black. Rosé. E o Meliodas, que foi o último tutorial que eu postei aí, né? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu comentário. Com dicas, sugestões e críticas construtivas. É novo lá, vou por aqui. Se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. E quem sabe aí, muito em breve, a gente não alcança aí a marca de 50 mil inscritos, né? Os 40 mil já estão perto. Mais os 50 mil, né? Quem sabe ano que vem. Pensou? Mas é isso, pessoal. Um beijão. Obrigado de coração a você que ficou comigo até aqui o final deste vídeo. Falou e até a próxima.